Aqui fala o José Cimeno e sejam bem-vindos a mais um audio-tip do Betopedia, o canal para quem gosta de apostas. Trago-vos aqui uma tip para um jogo do Campeonato Nacional de Senas, Série C, que se vai realizar amanhã, domingo, dia 24, pelas 15 horas, que é o Caldas com a alverca. O Caldas segue em 9º lugar, com 34 pontos. A equipa de José Vala, este ano, anda longe das holofotes, ao contrário do ano passado, onde atingiu as meias finais da Taça de Portugal, mas está a fazer um campeonato tranquilo e segue sensivelmente a meio da tabela, com 34 pontos, 6 pontos acima da linha d'água. Vem numa boa sequência, vem numa sequência de 9 jogos sem perder. É uma equipa, não ganha muito, mas também não é equipa de sofrer muitas derrotas, satisfeiteada muitas vezes. Já o alverca, segue no 13º lugar, com 31 pontos, um lugar imediatamente acima da linha d'água. Esta equipa começou muito mal o campeonato, mas no mercado de inverno foi bom conselheiro, e a equipa reforçou-se, e bem. Na defesa pontifica agora o central Bruno Miguel, já com experiência da Primeira Liga, com várias épocas da Primeira Liga. É uma equipa que veio num momento muito bom, aproveitou os dois jogos em casa que teve para somar duas vitórias, mas não foram contra os adversários quaisquer, foram apenas e só contra o 1º e 2º classificado, ou seja, venceram o Anadia e o Anião de Leiria, os dois primeiros classificados da série. É uma equipa que está num momento muito bom, joga um bom futebol, e está com uma grande moral, está com a moral em alta. Amanhã nas Caldas, não acredito que o alverca perca, penso que o alverca pode dar aqui seguimento ao bom momento. Eu vou aqui optar pelo alverca, mais 0,5, ou alverca ao empate, a 1,67. É a minha aposta para o jogo de amanhã, um grau de confiança 6, alverca ao empate, a 1,67.